Dona da Noite, direto da Ilha do Marajó Dona da Noite Aniversário de Belém Sinto você chegar Vejo você sorrir Chego até a pensar Que és meu amado Vivo a imaginar Querendo você aqui Com você vivo a sonhar Na madrugada Eita carroça da saudade Vivo a sonhar com você Estou quase louca E o amor aumenta A chance é pouca Vou tentar te conhecer Vou tentar ganhar você Para nunca mais sonhar Eu não sei qual a razão Sem querer meu coração Foi por ti se apaixonar Sinto você chegar Vejo você sorrir Chego até a pensar A chance é pouca A chance é pouca Vou tentar te conhecer Vou tentar ganhar você Para nunca mais sonhar Eu não sei qual a razão Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Triste pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei com ciúme Essa mulher beijando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando A dona da noite Está de volta Eu vou embora Vixe Pra sempre É a dona da noite A carroça da saudade Carioca Music recebendo Para a primeira vez Simbora! O amor É a coisa mais linda do mundo Sem ciúmes Não existem Pra poder dizer Eu te amo Eu te amo Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Deixa Você Sou feita de amor Por que me tratas assim? Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Bora bebê, bora bebê, bora bebê Chega de sofrer Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me creia, amor Seus amigos me falam Ver se me deixem em paz Vou sofrer Vou chorar Mas eu vou superar Que você deixe de sofrer Que me deixe de sofrer Aqui dentro de mim Porque todo dia Eu vou respirar O pouco desta ilusão A carroça É só Didi Alcimbala já tá na área Enes Ineri Gustavo Didi Neto Correia Alcimbala Comandão da carroça Nos quarteto Aqui da dona da noite É mesmo, essa aqui é a parada Que possa te tocar Te mover ponto a ponto Tocar seu corpo Fazer você sair De si mesmo Nada no mundo Amor Vai ser igual a mim Bem que tu sabes Vou crever ou chorar Mas eu vou superar Que você deixou Aqui dentro de mim Só assim Porque todo dia Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração O que você me falou Meio de juro Não quero mais me enganar Já fico mais Já fico mais A gente já dando ponto a pé inicial E a galera chegando junto É por ti É por ti Aniversário de Belém Uma boa noite Na carroça Eu vou superar 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 Te cantar na canção Te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos Abrir sensações Vem curtir Vem pra cá, vem Pra dançar nesse som E sentir teu coração Hoje tem ela, Valéria Paiva Da Fruto Sensual E se algum dia eu te amar Eu te prometo te reconquistar Ser o melhor de tudo que eu vivi Ser tudo aquilo que esperei pra mim E se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro copo e som tocar Todas as canções que um dia eu fiz pra ti Vai, vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop e som E ouvindo o fruto sensual Só digo vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop e som E ouvindo o fruto sensual Carroça da saudade Sensual De cantar na canção Te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos Descobrir sensações Vem curtir pop e som Pra dançar nesse som E sentir teu coração Palpitar de emoção DJ Denise Neri Se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Ser o melhor de tudo que eu vivi Ser tudo aquilo que esperei pra mim E se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro pop e som tocar Todas as canções que um dia eu fiz pra ti Vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop e som E ouvindo o fruto sensual Só digo vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop e som E ouvindo o fruto sensual Ei, vem fazer o chifrão Carrocha da saudade A palma da noite Foi bom amar você Passar a noite contigo Foi bom demais De ter você aqui Tocando para mim DJ Google Você me fascina E enlouquece o coração Vem colar o teu corpo no meu E fazer de mim A tua mulher Vem meu amor Dançar com DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com DJ Igor A paixão está no ar Vem amor Dançar com DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com DJ Igor A paixão está no ar Vem amor 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 Se meu amor Vem amor Não sei do que Tudo é triste e vazio Dentro de mim Só começando hein E longe de você Vem amor Vem amor Música Vem me abraçar, me beijar, me amar Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui sozinho, eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem me dar teu coração, você me enche de paixão, não me deixe assim Será se você ainda me ama, você deve me perdoar, tudo tem começo e fim Vamos Nelcinho Rodrigues Carroça da Saudade Para sim, carroceiros Para Fazenda Onda Fazenda e Acontecendo aqui no Carioca Aniversário de Belém do Pará, hoje Bora, até todo mundo O que é que eu faço pra mudar? Toco atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na casa cantar Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do Brasil Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem de presa, vem me salvar Carroça da Saudade Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Júnior Moreno Júnior Moreno Júnior Moreno Júnior Moreno Júnior Moreno Mais Mais E da produção E proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na carcanta Penso em você e eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me, salva-me do antigo Salva-me da solidão Salva-me desse fio Vem de presa, vem de presa, vem de presa Tão lindo o teu jeito, meu Não quero o meu amor te perder E você me fascina, eu quero Sempre estar perto de você É que eu te amo Te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você Fazer amor Fazer amor Eu te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você Fazer amor Fazer amor Cláudio Melo De cor assim para todo o Pará Quero meu amor com você Quando eu te vejo Eu te amo e não vou te esquecer É que eu te esquecer Quero meu amor com você É que eu te amo Tem um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tem em minha vida um amor Que fará Porque eu não Abraço muito carinho É nosso amigo Didi social Divulgações Ele é sua esposa Elisão Gelado Seguidores da dona da noite Vou seguir Direto da cidade nova Nós estamos por aqui Enquanto as batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de dor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Meu coração Quero ouvir sua voz Amor que não ama Se perde Sem ter você Não existo Eu sou transparente Tenho amor disfarçado de nuvens Mas que nunca Eu não sei De mim esqueço De ti me recordo Daniel e seu filhão Já estão por aqui Tem em minha vida um amor Que fará Porque eu nunca entristeço Daniel mais conhecido como mamute Enquanto as batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de dor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso a cor da pele A carroça A flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre sensual E uma maneira de te ter De te ter De te ter Se apaixonou, filha Vendo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora o amor me deixou só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer Oh, 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 de prazer Gostoso, delicioso Um lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante fiel Oh, 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 amante fiel Oh, 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 amante fiel Os amigos da Cidade Nova já com a gente, curtindo a carocha Bora, virão, bora, virão Aniversário de Belém longe E a carrocha do Carioca Música E a galera já chegando junto Cursi a Toma da Lóis Simbora I am here Let's make a promise You and me Let's just be honest We're in the room Nothing can stop us Even the night falls all around us We run away Everything single Night will come down Oh, I need you We rush ahead The crossroads are empty Our spirits rise We're not here Don't get it We're not, 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 we O que é isso? 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 A isso? O que é isso? Olha só um negócio aqui pouco! DJ Denise Mery Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A brisa molha meu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua Quero te namorar Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A brisa molha meu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal A carroça É vento tropical Tem fotos no jornal Não pode ouvir o som de uma buzina Não pode sentir cheiro de gasolina Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela não dispensa no motoqueiro É brincar a tudo até caminhoneiro Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela logo se aproxima e dá o seu amor Conversar de motorista é buzina Xodoro e motorista é menina Conversar de motorista é buzina Xodoro e motorista é menina Tony Edson no pique do brega Essa menina, essa menina é Maria Gazelina 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 Não pode ouvir o som de uma buzina Não pode sentir cheiro de gasolina A carroça Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela não dispensa no motoqueiro É brincar a tudo até caminhoneiro Ela logo se aproxima e dá o seu amor Ela logo se aproxima e dá o seu amor Conversar de motorista é buzina Xodoro e motorista é menina A carroça da saudade Conversar de motorista é buzina Xodoro e motorista é menina Essa menina, essa menina Ei! Ei! Vem fazer o chifrão Olha a carroça aí! Hoje tem festa e eu quero amanhecer Olha a carroça, vem! Minha gatinha sem você não sei viver Preciso de você pra me aquecer A dona da noite eu sei que é você A nossa comitiva A nossa comitiva carroça é festa Beijão! Ei! Os pingusos Ei! Comitiva, carroça é festa Só contigo, danço, testa, contesta Comitiva, carroça é festa Só contigo, danço, testa, contesta Ei! É a luxuosa A dona da noite A dona da noite Ela é a carroça A dona da noite A dona da noite E a minha comitiva é A carroça é festa A nossa comitiva maior A carroça é festa A nossa comitiva maior Sempre nos acompanhando Por toda a cidade A dona da noite Que chegou Com DJ Alcimbala Que vai dando o seu show Denise Nery E Neto Correia Junto com DJ Gustavo A galera reia Comitiva, carroça é festa Marivando, carioca Contigo, danço, testa, contesta Vai! Comitiva, carroça é festa Só contigo, danço, testa, contesta DJ Júnior Show! Ei! Vem fazer o chifrão Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa A carroça dá saudade De segunda a domingo Eu gosto de ver O Alcimbala subindo Agita o pão Mexe com a galera Que já tá na área Que já tá na área Que já tá na área A carroça é festa Ei! Gustavo Vem fazer o chifrão Nem esse Nery Você faz esse gigado DJ Neto Correia E DJ Alcimbala A carroça é festa Comitiva que apala Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa DJ Júnior Show Carroça dá saudade E adore o nosso sucesso Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa A carroça dá saudade De segunda a domingo Eu gosto de ver O Alcimbala subindo E agita o pomão Mexe com a galera Junto com a equipe A carroça é festa A carroça é festa Vem, vem Gustavo Vem fazendo caqueado Junto com Denise Nery Você faz esse gigado DJ Neto Correia E DJ Alcimbala A carroça é festa Comitiva que apala Vem dançar A carroça é festa Vem dançar com a carroça A carroça é festa Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa A carroça da saudade O amigo Paulo Jatana O amigo Paulo Jatana Nuestro amor é prohibido Tu me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tientes corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí E ahora yo que voy a ser No me quiero interponer Pero ya me enamore Dios mío Que voy a ser Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me siento corazón O amigo Iván Aqui do Carioca Fora jovem Tá feliz agora né jovem Olha o sorrisão dele Toma maluquinho calma Um abração Nosso amigo Edson Aniversariando hoje E tá aqui do Carioca Por si da carroça Que amor é prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tientes corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí Y ahora yo que voy a ser No me quiero interponer Pero ya me enamoré Pero ya me enamoré Dios mío Que voy a ser Si es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me siento corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me siento corazón Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Hija no te cases Que ahora me dices Estuvo bien Tú te lo buscaste Tom, Tom Yo quiero que me quieras Y no solo Estás pensando en el trabajo Tom, 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 Tom Una noche quiero amarte Y tú solo en el trabajo Estás pensando Tom, Tom Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Amar me lo dijo Una vez Hija no te cases Te ahora me dices Estás pensando en el trabajo Tom, Tom, Tom Tom, Tom Una noche quiero amarte Y tú solo en el trabajo Estás pensando Tom, Tom Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Amar me lo dijo Una vez Hija no te cases Te ahora me dices Estuvo bien Tú te lo buscaste E eu meama Yuljium Ya só, DJ Sassá E sua primeira dama Yuljium Yuljium Rishi Bora, Sassá Bora, K Bora que a Dama Da Mouse Chegou A Dama Da Night Eba 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 A dona da noite está de volta A dona da noite está de volta Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Tu nombre es el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, yo como un niño Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Tu nombre es el mío A carroça da saudade Está de suferinha Mais um do repertório que machuca A hora que está só começando a noite Deixa eu respirar um pouco Segura a carroça Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Ei, ei, ei Vem fazer o chifrão Cê sente rir quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso DJ Denise Nelly Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Bora carroça é festa Cê vem aqui e me acostuma errado Nossa comitiva maior Cê gosta de um pedaço Pra quebrar de novo Só que acompanha a carroça Os quatro cantos do estado Pra não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Cê não gosta não pôr Vai ser um gostoso Como é que é? Banda Que me Sinto Você aqui Isso dói muito mais E ela voltou Na carroça da cidade Boa noite, voltou Me apaixonei Não vai Embora jamais Você sabe que eu Ainda sou um louco pensando em você Com Didi, Elcibala, Gustavo e Neto Didi, Denise e Mary Pra carroça eu vou Lembrar de você Meu amor É a dona da noite Pra carroça eu vou Lembrar de você Como é que é? Banda É a carroça A dona da noite Bora carioca Sinto Você aqui Isso dói muito mais Na carroça da saudade Eu me apaixonei Não vai Embora Jamais Você sabe que eu Ainda sou um louco pensando em você Com Didi, Elcibala, Gustavo e Neto De Didi, Denise e Mary Pra carroça eu vou Lembrar de você Meu amor É a dona da noite Pra carroça eu vou Lembrar de você Esse aqui é lançamento Não me diga que acabou Ainda é tempo pra recomeçar Eu faço minha parte aqui Eu posso Sei que te magoei Machuquei teu coração Por isso tô aqui E pedir o teu perdão Já me decidi Tantas chances Você não valorizou Estampou meu amor Não me deu valor Agora eu vou seguir Meu caminho sem você Não importa o que acontecer Você me marcou Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Você fala isso Amigo Jesus Barbosa É da boca pra falar Incondicionalmente Eu E te amar E te querer Inexplicavelmente O mundo é você Alô Minha comitiva Carroça é festa Eles já estão aqui Nossa carroça é festa Sem que te magoei Machuquei teu coração Já me decidi Tantas chances Você não valorizou Estampou meu amor Não me deu valor Não me deu valor Agora eu vou seguir Meu caminho sem você Não importa o que acontecer Ei, vem fazer o chifrão Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Claro que sim Você fala isso Mas se quer Da boca pra fora Incondicionalmente Eu só sei te amar E te querer Inexplicavelmente O meu mundo é você Quando você pediu pra terminar E aí? Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Carroça da saudade A melhor sensação que eu já senti Qual foi? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Bora bebê, bora bebê, bora bebê Aniversário de Belém Eu tô feliz porque acabou nós dois Carioca Música E a carroça Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois E o chancelês O moral de Rui Bahia Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco Carroça da saudade Na madruga Na madruga não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebê Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Bora Jair Smith Soltar a voz garoto Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho A carroça A carroça parece louco Mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação Eu quero sempre mais Sabe quando um dia simples demora passar Minutos virão horas a te procurar Parece louco Mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação Eu quero sempre mais A carroça da saudade Carroça da saudade Esse jeito eu não falo mais por mim Eu tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em entregar Tão fácil assim Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Jairo Smith Simples assim, pra você É só me olhar desse jeito E eu não falo mais por mim Eu tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em entregar tão fácil assim Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Carroça da Saudade Carroça da Saudade Carroça da Saudade Se não rolar decepção De machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Simbola Carroça Simbola Carroça BahiaCd.com.br Me confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Fim ser errado Quero desejo de ouvir Estar sem namorado Sabe aquele amigo Confidente Hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Do machucar meu coração Tentei bateria Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Passei mandar pra você Porque Só começou Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade O que eu sinto aqui É o que eu sinto aqui É o meu amor Sem te pressionar Eu vou deixar Você tranquila Decidi Mas é o que seja Pra mim Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Um fim de amizade Com o amor Passei mandar pra você Porque Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Tipo medo Algo muito Por amor Que delidade É o meu amor Carroça da saudade E Vem fazer o chifrão Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor 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 Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor 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 Já pensou De manhã De tarde a noite Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria A paz A paz que tem o amor Mal, mal, mal Não se esqueça E um mundo bem melhor Teria ao meu redor A carroça Um mundo de amor A carroça da saudade Do Carioca Music Hoje é o aniversário de Belém A galera vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando pra conseguir Amor DJ Denise Nery Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor 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 Ah, que bom se eu tivesse Gostoso Alguém que só me desse Amor 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 Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria A paz A paz Que tem o amor Mal, mal, mal Não se esqueça E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Um mundo de amor Seria bom demais Pois eu teria A paz A paz Que tem o amor Mal, mal, mal Não se esqueça Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Carroça da saudade Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava a besa-me mucho Eu lhe apertava E olhava a seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra cá Estúdio de Beleza Ana Martins Fechadão com a carroça E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar Estúdio de Beleza Estúdio de Beleza Ana Martins Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Vem aí o Furioso na folia No bairro dos Urunas Sempre querendo O teu beijo 12 de fevereiro Todo mundo convidado Domingo agora tem esquenta Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Carroça da Saudade E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Ei, vem fazer o chifrão A chuva que cai Me lembra a você Já faz tanto tempo E eu não consigo te esquecer Os bingos da chuva Me levam ao passado Momentos felizes Marcaram nós dois lado a lado Eu não sei porquê Tudo teve fim Será que quando a chubaca Ela lembra de mim Eu não sei porquê Tudo teve fim Será que quando a chubaca Ela lembra de mim Beijão pra toda a família Monteiro hoje aqui Curtindo a carroça Estavam no nosso lançamento Deus de vontade Simbora Mistérios da vida Certo ou errado Quem poderá me dizer Qual que foi meu pecado Eu não sei porquê Que iria te esquecer Mas é só a chuva cair Penso logo em você Eu não sei porquê Tudo teve fim Será que quando a chuva cair Será que quando a chuva cai Ela lembra de mim Eu não sei porquê Tudo tem de mim Carroça da saudade A dona da noite A dona da noite Veja quantas lágrimas estou a derramar Por você Veja Meu sorriso já não é o mesmo que você deixou Escuta vai Escuta Faz tanto tempo que você partiu E ficou Um vazio tão grande em meu peito E agora vem você E agora vem você Com esse seu jeito de ser E agora vem você Me pedindo pra ficar E agora vem você Com esse seu jeito de ser E agora vem você Me pedindo pra ficar Não, eu não quero mais sofrer Chega Já vem o outro em seu lugar E agora vem você Com esse seu jeito de ser E agora vem você Fazendo aquele passeio maravilhoso E de nunca ficar Carioca Música Aniversário de Belém e do Pará E a galera chega pra conseguir Carroça da Saudade A dona da noite Direto pra ir Não, eu não quero mais sofrer Chega Já tem o outro em seu lugar Carroça da Saudade Carroça da Saudade Se eu não voltar pra casa Não posso viver Ei, vem fazer o chifrão Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A Lanamara A Lanamara sempre aprontando Em Lanamara Ao meu lado só resta A sua Obrigada, meu bem Deus te abençoe imensamente Como fui magoar O meu grande amor Adigachado Como pude esquecer O amor que me deu Ebaná Ebaná Matildaná Matildaná Agamilão Terra é o morro Foi eu que errei Simbora Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Perdão é só pra quem tem amor de verdade Tenho a certeza Que no meu regresso Meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu A dona da noite Está de volta Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ebaná Matildaná Matildaná Agamilão Namu Que bom rever você Meu amor Namu Que bom sentir você Perto de mim Namu Que bom rever você Meu amor Namu Que bom sentir você Perto de mim Namu Que bom rever você Ebaná Matildaná Agamilão Agamilão Ela é o morro Como eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe O doutor Marcelo tá na área Lá da Santa Casa Tenho a certeza Toda a sua galera Toda a sua galera Toda os seus amigos Toda a sua comitiva Obrigadão Marcelo Meu grande amor Vai me perdoar Se bora carroça Vou voltar pra tudo Que era meu Alcantar o portão Sei que vou chorar Carroça da saudade Carroça da saudade A carroça da saudade Baby vai partir no amanhã O que vou fazer Ah Ela não vai ficar Ela precisa ir Eu sei Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir Enquanto Porque Quase me mata Se me diz Se não Oh Oh Doutor Marcelo Toda a sua comitiva Obrigadão Marcelo Hoje é aniversário de Belém Nossos amigos Chegando juntos Vai conhecer Uma porta vai sofrer E o caminho certo Pra ela seguir Baby Baby vai levando Sonhos meus Que posso fazer Se ela partir Baby eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Ela chegando na banha Carioca Music Mas nome de mochão Eu tenho medo De perder você Carroça da saudade A dona da noite Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito O que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Como faz pra dor passar? Como faz pro tempo parar? E não lembra que você se foi e não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o nosso amor, salve o nosso amor Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabi Relembrando Super Gabi O seu amor, salve o nosso amor O seu amor, salve o nosso amor O seu nome eu tatuei Foi tão bom, salve o nosso amor Foi tão bom te conhecer E o Gabi só está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fogo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabi só toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabi só toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou E me deixou Era noite de lua cheia Sozinha, sozinha estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Foi uma exposão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor O som do Bergson DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar DJ Josué Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o Pará Musical Vou para o Youtube e curto o Pará Musical Vou para o Youtube e curto o Pará Musical Vou para o Youtube e curto o Pará Musical É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Pará Musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Pará Musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e mandezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria Em Cotijuba É meu refugio de alegria É meu refugio de alegria Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, procure por toda parte Não consigo te ver, no vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone, onde está você? Procure por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta, Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Simone, onde está você? 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 Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel